Galera, estamos aqui na Paulista e vamos repetir o teste do Sauvage Elixir versus Lord Byron porque no último vídeo deu unanimidade, como é outro ambiente, só que este teste vai ser menor nosso foco vai ser pegar outros perfumes para não ficar repetitivo vai ser o comparativo do Sauvage Elixir com o da Sapient Niche versus Lord Byron estamos aqui na Avenida Paulista e vai ser totalmente aleatório a fitinha B de Byron e a A vai ser no primeiro teste o Sauvage Elixir e no segundo teste o Sapient Niche, beleza? acompanha aí, vamos ver se realmente eles são tudo isso que eles falam Galera, fitinha A, Sauvage Elixir três borrifadas agora o B, o Lord Byron segura aqui, por favor B de Byron B, frasco simples três borrifadas também bora lá bora lá comparar pode ir, ó esse aqui é o A aí você experimenta aí passa para a moça esse aqui é o B quais que vocês gostaram mais? B B B B os três gostaram mais do B pronto, é só isso obrigado, viu gente ó, primeiro perfume Perfume A parece um cheiro de sabonete B qual que vocês gostaram mais? o A ou o B? o B o B você gostou mais e o B você também gostou mais primeiro perfume, letra A Gostou? a moça também letra B letra B gostou mais do A você gostou mais do B do A os dois gostaram mais do A pronto, só isso muito obrigado gente A é letra A letra A letra B você gostou mais do A ótimo, ainda bem o A até agora tinha perdido este A custa R$1.500 o B custa R$150 filma arte do cara também né meu ô ô meu amigo muito obrigado bom trabalho aí pra você um custa R$1.500 o outro custa mais ou menos R$150 só falar qual que você gostou mais tudo bem esse aqui é a letra A gostou? experimenta também por favor letra A letra B letra B gostou mais do B você gostou mais do B também algum motivo específico? mais tranquilo você achou esse aqui um pouco mais impactante este A custa R$1.500 e este B custa R$150 mais ou menos esse aqui é o Lorde Barion tradicional e esse aqui é o Sovagem Elixir muito obrigado gente até fitinha A sapiente niche ólido dois três borrifadas B Byron's Day dois três borrifadas fitinha B fitinha B boa sedutor beleza? vamos lá esse aqui é a letra A letra A esse aqui é o B aí passa pro colega também esse aqui é a letra B qual que você gostou mais? você gostou mais do A você gostou mais do A peraí e você? gostei mais do A também gostou mais do A gostou mais do A os três gostaram mais do A é só isso muito obrigado A um custa mil e quinhentos outro custa cento e cinquenta este é o A este aqui é o B e aí? eu gostei mais desse você gostou mais do A eu gostei mais desse você gostou mais do B sim este A é um da sapiente niche custa mais ou menos quanto John? uns quatrocentos e quinhentos e o B é um da nossa perfumaria exclusiva caramba que é o Byron's Day em homenagem ao Lord Byron's Day que é escritor romântico Byron's Day é muito bom é demais olha meu filho está lascado olha os dois são perfumes masculinos que as mulheres gostam tá primeiro letra A aí você experimenta e passa pra moça por gentileza esse aqui é o B é só falar qual que você gostou mais esse é o A e esse é o B você gostou mais do B você gostou mais do B também pronto só isso obrigado esse aqui é o A aí você experimenta e passa pra moça esse aqui é o B quase que você gostou mais o A o A ganhou o A ganhou então pronto é só isso mesmo obrigado obrigado galera finalizamos os testes aqui na Avenida Paulista e este local que estou gravando agora é um parque que gostamos muito de gravar um lugar bonito bacana foi muito difícil fazer as abordagens o pessoal não queria muito participar mesmo assim nós conseguimos fazer um conteúdo fidedigno tem live de segurança sem edição obviamente não está na melhor qualidade tem muita filmagem ali do chão porque não podíamos gravar as pessoas que não autorizassem a imagem mas deu muito certo agradecer muito muito ao meu amigo John e olha e o perfume dele eu particularmente gostei bastante este teste que nós fizemos eu achei muito interessante porque pegamos pessoas aleatórias até porque do meio ali pro final tivemos dificuldade de abordar então vamos abordar todo mundo e ver o que vai acontecer não contabilizamos quem ganhou quem perdeu o intuito do vídeo não é este olha o barulho aqui é saber quais perfumes são mais agradáveis e pronto você que gosta de perfumaria experimente alguns perfumes tanto dos testes que ganhamos ou dos que perdemos espero que você tenha gostado e até a próxima vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL